Olha aí quem acabou de chegar, mais novo membro da família, pedalzinho Maco 110, irmão mais velho do meu antigo caiaque, Caimã 100 Sistema de leme, tampa de expressão do leme e expressão do interior do caiaque também O leme é maior do que a versão do interior O que isso aconteceu? Fiz no semi fora do interior do interior, pico Fiz no baile tem que ir.